Olá, tudo bem? Meu nome é Vitor e hoje eu quero falar com você sobre como a terapia remove obstáculos, especificamente da terapia online, que é um trabalho que eu tenho ajudado algumas pessoas a transformarem sua vida e alcançarem seus objetivos. Uma das coisas que existe tremenda resistência em relação ao trabalho da terapia é que as pessoas têm dificuldade de falar dos seus próprios problemas, de abrir o coração, de falar das suas dificuldades, de realmente colocar em cima da mesa, ou mais ainda, numa conversa, não é em cima da mesa, mas num diálogo, numa conversa, as suas próprias dificuldades, os seus próprios defeitos. Nossa, eu tenho dificuldade com isso, eu tenho defeito com isso, eu não estou conseguindo realizar isso. Então, com essa dificuldade, muitas vezes as pessoas sabem quais são esses pontos, quais são essas dificuldades. E aí, com o receio de ter que conversar sobre isso, conversar sobre essas dificuldades, essas pessoas entram num processo de afastamento da questão. Eu não quero propor nenhuma discussão. Você já deve ter conhecido pessoas que, ao se depararem com algum problema, elas mesmas apresentam a ideia de ah, eu não quero falar sobre isso. Essa talvez seja a grande objeção em relação ao processo da terapia. Agora, eu vou mostrar pra você por que que isso é um fator que separa as pessoas que realmente vão alcançar os objetivos e as pessoas que vão ou patinar durante anos em relação a uma dificuldade ou não vão nunca alcançar seus objetivos. Existe a expressão aqui que separa o homem dos meninos ou, né, a mulher das meninas. Porque é aqui que existe o sinal da maturidade. Por isso que essa expressão, né, o homem dos meninos ou a mulher das meninas, é uma expressão de maturidade. É preciso estar maduro pra você olhar seus pontos a serem melhorados. E quando a gente identifica esses pontos a serem melhorados, você ter alguém que nos ajuda a identificar e também nos ajuda a colocar um efetivo plano de ação pra te colocar milhas adiante do problema, pra te acelerar dentro do processo, esse é um processo de grande diferença, é uma ação de grande diferença dentro do processo. Ela vai dar resultados muito efetivos. E só não vê ou só não percebe essa vantagem quem não quer. Por quê? Porque se você pegar, por exemplo, as atividades esportivas, todos os atletas, grandes atletas, têm treinadores. Significa que o treinador do Isain Bolt sabe correr mais do que ele? Significa que o treinador do Messi sabe jogar futebol melhor do que o Messi? O treinador do Cristiano Ronaldo sabe jogar futebol melhor que o Cristiano Ronaldo? Não é esse o sentido? Mas o sentido é de ter alguém que vai verificar as oportunidades junto com essa pessoa e verificar a melhor forma dos talentos dessa pessoa serem colocados em prática. Então isso é tão necessário pra se atingir elevada performance, se atingir melhor resultado. Essa discussão específica sobre o avanço da pessoa, o avanço da pessoa. Então não é, como muitos dizem, pra que eu vou pagar alguém pra falar aquilo que eu já sei? Se você soubesse, seus problemas já estariam resolvidos. Então não é esse o ponto, não é essa a questão. Ter alguém para te auxiliar dentro da caminhada, pra olhar junto contigo, é um gesto de inteligência superior. É um gesto de alguém que identifica que com um auxílio, com um olhar conjunto, consegue produzir mais. Então são pessoas que tendem sim a apresentar resultados mais significativos, melhores resultados, uma superação em caso de dificuldade, mais efetiva do que os outros. Porque é um resultado apoiado, é um resultado onde existem energias e visões somadas na sua solução. Então esse é um dos motivos que a terapia, e especificamente a terapia online, online, ela faz a diferença em acelerar os processos de ajuda, de auxílio das pessoas. Tá bom? Então espero ter esclarecido um pouco. Tem os links aqui abaixo, você pode seguir o canal, você pode acompanhar. Nós temos vários outros vídeos como esse, no sentido de auxiliar, de desenvolver, de acompanhar as pessoas. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Segue a gente, acompanhe a gente ali nos canais, tem cursos oferecidos, workshops, possibilidades de contato, tá tudo aí disponível pra você. Um grande abraço e até mais.